Confiram as emoções de Poliana Moça, capítulo 184, dessa quinta-feira, dia 1º de dezembro, e no final do vídeo você vai descobrir tudo o que vai rolar nesse sequestro de Poliana. Tânia será preso ou não? André termina com Celeste. Helena ajuda o pai a espalhar panfletos pela comunidade. Ele explica as regras que existem na comunidade. Helena começa a sair da sua bolha e entender mais o trabalho do pai. Otto diz a Joana e Sérgio que não será mais dono da empresa, já que vai vender sua parte para conseguir dinheiro. Walt Disney e Violeta anunciam a Roger que querem a parte deles porque estão pulando fora do mundo do crime. Na galeria de arte, Glória e Luísa se juntam para vender mais quadros. Um capanga implementa o cartão roubado de Roger no clube, no local exato do sequestro. Acompanhadas de Eugênia, as crianças do clubinho vão até o clube em busca de pistas. O Pinóquio remove o rastreador que é embutido no seu corpo e coloca no bolso de Roger. Roger nota que perdeu o cartão de crédito. Os meninos do clubinho veem o cartão de Roger na cena do crime. O capanga Dinaldinho, que ficou encantado com Poliana, afirma a menina que vai fugir com a família e deixa a porta do cativeiro aberta propositalmente. Tânia pega Poliana no flagra e arrasta ela de volta à sua cela. Luca encontra Jefferson trabalhando no final de semana na Look for Tech e questiona se ele é um espião. Forçada, Poliana expõe a Tânia, que foi um capanga que deixou a porta aberta. E confiram agora, nesse vídeo que vai aparecer na sua tela, tudo o que vai rolar no sequestro de Poliana. Tânia será presa ou não, afinal? Esse vídeo vai ficando por aqui, mas logo logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. Tânia